Você pode ter o fita, hein? Vai no meu tio no toque e a gente vê então É lógico, né? Como é que é? Hã? 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 Hã... Tinha maior dela, Né? Hã? Essa é tipo a curvinha pra ir lá no Pedro segundo, né? É, tá ligando aí, né? Não tá... Vamos e fazendo assim, mungkin Espera então Vamos botar uma fome para comer, aí depois passa e volta e volta a fome e volta para o treino. Vai botar anotado. Ou sete mil roubretos. Isso. Ou? Quatrocentos e doce. Não é? É o tipo. Não dá mais não, peguei ele o outro dia. Vamos ficar assim, vamos ficar assim. Eu peguei ele e peça.